O segundo fato interessante é que, apesar do pessoal, na sua própria cabeça, ter virado a página do golpe, ninguém conseguiu, de fato, virar a página do golpe. E todo mundo está olhando agora que não dá para aceitar esse governo como legítimo, não dá para fazer essa farofada parlamentar. Porque isso é uma farofada parlamentar. Você vai lá, não é mais Bolsonaro o metralhador, agora é senhor presidente, vossa excelência, sei lá que papagaiada que eles têm lá para disfarçar o lodo e o bordel que é toda essa política nacional. Nós lançamos a palavra de fora Bolsonaro para mostrar que isso tudo é uma fraude. E pessoas, por exemplo, o presidente do PT do Rio de Janeiro, um cidadão chamado Quaquá, ele falou o seguinte, fora Bolsonaro é uma estupidez. Todo mundo tem direito à sua opinião, né? Mas não custa nada, é sempre um bom conselho, pensar um pouquinho antes de falar. Aí o que acontece? Hoje é dia 29, né? Em dois dias o Bolsonaro vai tomar posse. E o que acontece? O pessoal do Boulos, que falou que não tinha que dar uma de Aécio Neves, que tinha que ser extremamente respeitoso de todo o processo democrático, não sei também onde é que ele conseguiu ver toda essa democracia, não vai na posse do Bolsonaro. E o PT não vai na posse do Bolsonaro. Quer dizer, no final, depois de eles terem feito todo mundo virar a página do golpe, eles mesmos estão percebendo que não dá para virar a página do golpe. Porque se fosse mesmo para virar a página do golpe, tinha que ir na posse do Bolsonaro, tinha que beijar a mão dele lá. Na hora que o cidadão olhou e falou, vai estar lá o Bolsonaro, vou aparecer eu lá. falou, não dá. Não dá para tratar esse governo como um governo normal. É a sensação de que o país está entrando numa etapa de grande enfrentamento político. Se os próprios parlamentares do PT decidiram não ir na solidariedade de posse do presidente, é porque eles estão vendo a coisa como de um acirramento político, extraordinário. Então, aí nós temos todo o resumo do que foi o golpe de Estado e do que foi o ano. No centro dos acontecimentos, esteve colocado sempre a figura do Lula. Alguns podem dizer que nós temos aí um caso de amor secreto com o Lula, mas é uma idiotice falar isso daí. E as pessoas têm que aprender que elas têm que fazer política no mundo real. Fazer política na própria imaginação, pode até ser fácil, mas não vira nada, não acontece nada. Só você que fica contente sozinho. E o Lula continua no centro da situação na medida em que tudo continua extremamente instável. que a vitória do golpe, que foi uma vitória ter eleito o Bolsonaro, é uma vitória precária. Que as contradições, elas continuam todas aí, não foram superadas. que, para que o governo se consolide, ou seja, para que o golpe consiga se consolidar, ainda há trabalho pela frente para ser feito. Ou seja, ainda há enfrentamentos que devem ser realizados com a população. Nós vimos aí, por exemplo, uma coisa que foi bastante gratificante, que foi a mobilização dos funcionários públicos contra o plano criminoso de Previdência Municipal de São Paulo. Uma mobilização feita no final do ano, já no apagar das luzes, se enfrentou com a polícia e tudo mais. é um sinal de que vai haver uma enorme resistência da população a todos os planos de guerra contra o povo do governo Bolsonaro. Então, esse é um sinal bastante positivo. Uma outra coisa que é bastante positiva, que a gente deve levar em consideração, é o que aconteceu na França. Bolsonaro, guardadas as diferenças, do ponto de vista do que foi a eleição francesa, do que foi a eleição brasileira, o Bolsonaro é uma espécie de Macron brasileiro. O Macron foi eleito lá dentro da lei, num certo sentido, mas através de uma série de manobras espúrias. de manobras espúrias, de ocultamento de coisas do povo francês, de conspiração de bastidores contra o povo, de tal forma que eles conseguiram pegar uma pessoa que tinha 22% dos votos, ou seja, um candidato ultra minoritário, e fazer ele ganhar a eleição no segundo turno com 62% dos votos. que eles manobraram e levaram aí vários setores a apoiar o Macron, usando a frente nacional como espantalha. Aqui, a manobra foi ainda mais escandalosa, mas eles fizeram a mesma coisa, objetivamente. Pegaram um candidato que tinha aí 18, 20% dos votos e se transformaram em presidente da República. Consideradas as diferenças entre os dois regimes políticos, os dois países, é o mesmo mecanismo, é a mesma operação. E tem as mesmas implicações. O Macron, consciente da fraqueza dele, tratou de se estabelecer como um governo ultrapoderoso, porque ele conseguiu maioria, essa coisa toda. E aí, a mobilização dos coletes amarelos acabou com a farsa. Pode não ter resolvido todos os problemas, mas uma coisa eles fizeram. Acabou com a farsa de que esse era um governo com amplo apoio popular. Aí, a hora que os coletes amarelos quase tocaram fogo em Paris, a conclusão de todo mundo é que o Macron tem, sei lá, aprovação de menos de 15% da população. Que não é muito menos do que ele tinha quando ele foi eleito, na realidade. E a mesma coisa acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem aprovação aí do que aparecia na pesquisa dele quando aparecia o Lula na pesquisa. 17% e 18%. O resto é tudo produto de manobras políticas muito bem arquitetadas. Aí, no caso do Brasil, incluindo uma fraude escandalosa. E, principalmente, a colaboração, nos dois casos, da esquerda. No caso do Macron, a esquerda por debaixo do pano acabou apoiando o Macron contra a frente nacional fascista. E, no caso do Bolsonaro, nós vimos aí as declarações de vamos virar a página, o Bolsonaro é legítimo, quero que ele dê certo, boa sorte para o Bolsonaro, toda uma tentativa, a eleição foi democrática, várias declarações dessas. Essas declarações, o que que são? Tentativa de dar sustentação a um governo que não tem sustentação. Quando nós falamos que a palavra de ordem era fora Bolsonaro, o pessoal ficou todo assim. Mas essa é a palavra de ordem do povo. É a mesma coisa que acontece na França, onde a população saiu a rua e falou fora Macron. E a esquerda não quer levantar essa palavra de ordem. Mas a palavra de ordem é essa daí. Quando essa palavra de ordem ela tem uma realidade tão profunda, porque esse é o valor também das palavras de ordem, que na hora H nem o PT e nem o PSOL vão à posse do Bolsonaro. Quer dizer, eles estão dirigindo de uma maneira meio confusa, envergonhada, que eles não reconhecem o governo. Então nós estamos diante dessa situação. O problema vai ser definido através da luta. Agora, para que essa luta se desenvolva e der certo, a condição fundamental, a condição sine qua non, é a clareza política. Precisa ter clareza política. Quer dizer, é preciso compreender o que aconteceu até agora e daí tirar as conclusões para o que vai acontecer daqui para frente. para o que vai acontecer. para o que vai acontecer. Para o que vai acontecer.